Bom, e nesta semana o Balanço Geral exibe uma série de reportagens sobre a arte do queijo de mina. Opa, no episódio de hoje você vai viajar até o cerro, famoso cerro, hein? Terra da nascente do rio Jequitinhonha. Foi a primeira a ter o modo de fazer do queijo reconhecido como patrimônio material do Brasil. A economia e a cultura locais giram em torno desta delícia artesanal. Repórter Regiane Moreira foi lá, encheu a pança de queijo. Ah, lugar bonito. Balança aí. O perecimento Epa, seu supervizinho em Mineira, um atacarejo mais perto, mais barato. Uma estrada sinuosa, a MG10, nos leva até o destino de hoje. As belas paisagens compensam a viagem. O horizonte é a perder de vista. No cerro está a nascente do rio Jequitinhonha, por onde se olha a água em abundância. Quando as águas de um rio se desmancham em cachoeira. O município fica na região dos Diamantes, pertinho de Diamantina, a 230 quilômetros da capital mineira, no alto Jequitinhonha, emoldurada pela Serra do Espinhaço. A cidade, que tem mais de 300 anos de história, vive e respira queijo. Tudo aqui tem relação com o famoso derivado do leite. Serra é a terra do? Queijo. E o queijo daqui, o que tem de especial? Não, é tudo de bom. O queijo do Serra é maravilhoso. Remete ao senhor alguma memória, alguma lembrança? A lembrança do meu tempo lá na roça, junto com o meu pai. O senhor sabe fazer queijo? Eu já fiz. É? E o queijo do senhor é nota 10? Nota 10, bom. O melhor do Brasil é o queijo do Serra. Tudo que comer combina, né? Com comida, com doce, com rapadura. Vai no almoço, é bom, feito, misturado com ovo e farinha, mandioca é gostoso, com cafezinho, nó. Nos restaurantes da cidade, cardápio adaptado ao gosto do freguês. O espaguete a gente usa queijo, tem o bolinho de queijo que a gente faz, que é o mexido com queijo, tem o queijo que a gente faz empanado. Tudo com queijo do Serra? Tudo com queijo do Serra. E o pessoal gosta? Não, é o que mais sai. Na companhia da Secretária de Cultura e Turismo, percorriu o primeiro município do Brasil a ser tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, em 1938. Na pequena cidade de aproximadamente 21 mil habitantes, as ruas lembram as vilas portuguesas. São charmosas, bem cuidadas e com casarios preservados. Mas é o queijo que mais atrai os turistas. O Serro, ele tem uma cultura gastronômica muito rica em relação ao queijo. E muitos turistas procuram o queijo do Serro para comprar. Qualquer lugarzinho que ele acha? Ah, sim. Andando pela cidade a gente acha queijo em qualquer lugar, praticamente. Na cidade do queijo, tudo lembra ele. E se faz calor. Está quente, a Graziele está me dizendo, tem sorvete de queijo que tinha que ter, né? Sim, a cidade do queijo tem que ter um sorvete de queijo, né? Então nós vamos provar esse sorvete. Bom dia, tudo bem? Oi, bom dia. Fiquei sabendo que tem um sorvete de queijo aqui no Capricho, é verdade? Verdade, temos o melhor sorvete da região. Então eu vou querer um. Vamos ver se é bom mesmo, hein? Confesso para vocês que eu nunca tinha tomado sorvete de queijo, sempre picolé. Nossa, é muito bom. Muito bom. Tem uns pedacinhos de queijo, é muito bom, é sensacional. E esse queijo aqui é qual queijo? É o queijo mais fresquinho? É o queijo meia cura. Meia cura. Está delicioso, parabéns, viu? Obrigada. Vamos seguir caminhando agora. Tchau, obrigada. Há quase quatro décadas é realizada a Festa do Queijo no município, que também tem um salão dedicado à iguaria, local que muito em breve vai se transformar no Museu do Queijo. Aqui a gente tem as formas que eram utilizadas, essa aqui, menorzinha. Isso aqui era com sobra, é isso? Isso, com a sobra da massa. Sobra da massa fazia esse queijo menor. Essa é a forma tradicional, né? E a mesa do queijo, onde escorria, né? Para o coxo. Exatamente. E armazenava o soro. E é claro que tem que ter aqui também uma delícia, né? Tem que ter para a gente provar. Tem que ter o queijo do cerro. É? Vamos aproveitar? Claro. Tirar uma casquinha? Está aprovado? Delícia. Já tomei sorvete de queijo, agora a gente come queijo. Há algumas léguas do centro da cidade, encontramos o seu Jorge, que tem um acervo particular na fazenda. São utensílios que ele mesmo usou um dia na preparação de queijos, enquanto ajudava os pais na lida. Praticamente tudo é de madeira. Que lembrança esse espaço traz para o senhor? Muito do que tem aqui, o senhor já usou para produzir o queijo? Isso, para mim, me faz voltar lá na infância, né? Que eu posso dizer que é uma questão imaginária, mas eu participo da produção de queijo desde o vento da minha mãe. Ela acompanhando meu pai ali, eu me comportando como um adulto, né? Ficando quietinho para que ela pudesse ter a tranquilidade de ajudá-lo. Então, quando eu vejo isso, eu volto à infância, naqueles primeiros momentos, podendo estar ali arrodeando uma banca de queijo, ajudando, pôr a mão na massa. Nós tivemos uma colonização portuguesa e eu falo que eles vieram ao serro na exploração do ouro e deixou as varvas velhas. Mas nessas varvas velhas, deixaram para nós a cultura do queijo, né? Vinda de Portugal, que para nós hoje é uma grande riqueza. O Mini Museu do Queijo, como o Jorge gosta de chamar, surgiu assim que o queijo do serro virou patrimônio imaterial de Minas, há 20 anos. E vem de encontro ao desejo de jamais deixar a história morrer. A minha preocupação é que tudo isso seria eliminado, seria desaparecido. E eu, antes que isso viesse a acontecer, então eu preocupei em fazer montar. Não é um museu, é um mini museu com aquelas peças que com o passar do tempo eu teria certeza que não seriam usadas mais. O fazendeiro, que atualmente só produz queijo para consumo próprio, vai emprestar boa parte do acervo para o Museu da Cidade. Ele acredita que pode ajudar a valorizar ainda mais o produto da região. Hoje, 11 municípios são produtores reconhecidos. Para aprender mais sobre a iguaria, pegamos estrada e fomos até a cidade vizinha, Santo Antônio do Itambé, a cerca de 20 quilômetros do serro. Nós estamos chegando agora à fazenda da Cristiane Brandão, que é uma agricultora familiar e está na quinta geração de produtores de queijo. O trabalho por aqui, claro, começa bem cedinho. A essa hora ela já está ali no Curral, o lugar onde ela mais gosta de ficar. E a gente vai acompanhar um pouquinho da rotina do trabalho da Cristiane. Vem comigo. A estrutura é pequena e o rebanho também. Atualmente, 12 vacas estão em ordenha. Cristiane acompanha todo o processo, desde a retirada do leite. Tem sido assim há 10 anos. As vaquinhas são tratadas com o que há de melhor e mais natural. Hoje utilizamos homeopatia animal com tecnologia ágil para tratar várias enfermidades aqui no Curral, como a mastite. E a gente tem resultados fantásticos, porque a homeopatia é um leite sem resíduo, é natural e resolve. Por aqui, os bezerros mamam depois da ordenha. Isso pela manhã. À tarde, o leite é todo deles. Para a Cristiane, o Curral é uma paixão. O melhor lugar da fazenda. Eu adoro o Curral. É gratificante a gente ver as vacas produzindo o leite, que vai me dar o queijo campeão como o meu e vai me dar sustentabilidade, né? Vai me dar a possibilidade de viver daquilo que eu produzo. Então, bora acompanhar essa produção. Na queijaria, a Cristiane faz o que sabe de melhor. Aprendeu com os pais o modo de fazer o típico queijo do cerro. A maior diferença para o queijo da canastra, por exemplo, é que aqui não se usa pano. A massa do queijo é prensada com as mãos, já na forma. Essa tradição pode ser observada toda terça-feira, quando a fazenda é aberta a visitas turísticas. Quando as pessoas vêm, a gente faz todo o panorama do queijo. Desde a parte da ordenha, mostrando a questão da sanidade do rebanho como uma importância. E também a produção do queijo. E a gente faz uma degustação com os nossos queijos em várias maturações. Para que as pessoas conheçam o quanto é rico o queijo de leite cru. Com tanta riqueza, a produtora coleciona prêmios internacionais. O queijo Maria Nunes é bicampeão mundial na França. Prata no Mundial de Araxá. Além de medalha de bronze por três vezes no Prêmio Brasil. A mulher, que diz já ter sofrido preconceito na própria família por querer seguir os negócios, vem se tornando um destaque. É muito importante que a gente mostre para as mulheres que elas podem fazer o que elas quiserem. Basta elas quererem. Não há limites, não há condicionamentos, né? Você é capaz. Tá feliz assim? Eu tô muito feliz. Mais de 900 queijos de mais de 48 países. E a gente foi classificado como o segundo melhor queijo do mundo na nossa classificação, que é a casca florida, que é o queijo com fumo. Fomos em busca de mais histórias de amor pelo queijo. O Adilson e a Mércia sempre produziram a quitanda. Os negócios avançaram depois que o casal aposentou e teve mais tempo para ficar na roça. São cerca de 15 queijos por dia, que são enviados para vários estados. Fora os temperados, que são uma especialidade da ex-professora. A gente usa orégano, pimenta calabresa, alho, cebola e ervas finas. O casal também faz sorvete de queijo. Na fábrica, a máquina trabalha todo o vapor. A fabricação do sorvete começou somente há 10 anos. A mistura leva queijo meia cura na calda e ele ralado para finalizar. E está gostoso, eu estou sentindo os pedacinhos aqui do queijo. Por isso que ele não, ele tem que ser colocado os flocos dele ralado mais grosso. Por último, sem coelhar, porque aí sai com um pouquinho de queijo. É novinho, uma delícia, muito saboroso. Parabéns. Um brinde, então, com sorvete, sorvete do queijo do cerro. Cerca de 750 famílias vivem da renda do queijo produzido em toda a região. Não por acaso, ele foi o primeiro a ser reconhecido como patrimônio nacional ainda em 2008. Só no município do cerro, são produzidas 10 toneladas de queijo artesanal por dia. São aproximadamente 120 mil reais em queijo. Tudo isso é possível graças ao envolvimento dos produtores em um sistema de cooperativa. Fundada em 1964, é a maior do estado. Um grupo de produtores que estavam insatisfeitos com os valores recebidos pelo produto que era entregue a atravessadores, montaram a cooperativa para melhorar a remuneração. E a cooperativa hoje, você sabe, a cooperativa não visa lucro. Movimenta para os produtores, mês, uma média de 4 milhão de reais. Atualmente, recebe queijos de cerca de 80 produtores de fazendas locais. São aproximadamente 60 toneladas por mês no período de safra. O produtor chega com queijo, os funcionários lá, devidamente treinados, vão fazer a higienização do queijo. Esse queijo é lavado, aí é feita uma classificação. Em cima dessa classificação, o produtor ganha uma pontuação que vai gerar o valor que ele vai receber por quilo de queijo. Depois disso, o queijo é embalado, resfriado em câmara fria e aí ele é transferido para o mercado. A cooperativa também recebe leite de outros produtores e fabrica vários tipos de queijo. Tem um grupo de produtores que não produzem o queijo que entrega o leite. Esse leite é pasteurizado e é feito o queijo industrial, como CIF, né? O laticínio é inspecionado pelo Ministério da Agricultura e aí tem uma série de queijos que são produzidos. Em 2017, o queijo Minas Artesanal do município recebeu uma medalha de bronze na França. Seu Francisco, então vamos entender aqui. Aqui eu tenho a menina dos olhos, aqui do Serro, é isso? Isso, o queijo artesanal, né? Que é patrimônio material do Brasil e em breve mundial, né? Se for do Serro... É bom. Podemos provar? Com certeza. Tem que ter um cafezinho? Tem, ó. Saindo da sede da cooperativa, seguimos para um passeio pela cidade histórica. A gente segue andando por essas belas ruas do Serro e encontramos a grife do queijo Trem Roar. Se nome te lembra, alguma expressão francesa que a gente tem utilizado muito nessa série? O Trem Roar. É sobre isso que eu vou falar com o Túlio. Vem cá, Túlio. Tudo bem? Tudo joia. Prazer. Como vai? Tudo bem? Tudo joia. Trem Roar. Você é mineiro ou um negócio mais ou menos aí, né? Trem Roar. É uma expressão mineira, porque tudo aqui em Minas é trem, né? A gente brinca. Para falar do Terroar, que é essa questão do torrão de terra, onde se produz um produto de qualidade. O Serro é produtor desse produto de qualidade com o nosso queijo. Aí a gente brincou e virou Trem Roar aqui. E aí tem queijo dos bons? Dizemos que dos melhores. Maturado, bem maturado. É isso aí. E é isso que a gente vai conhecer agora, amor? Vai ser um prazer. Perfeito. Túlio cresceu vendo os pais produzirem queijo e de repente percebeu que o produto começou a se desvalorizar. Foi quando ele decidiu resgatar uma tradição que estava adormecida há cerca de 70 anos. Aprendeu a maturar as peças para garantir a identidade do produto e também o valor. Na época que parou de maturar os queijos, o valor agregado sumiu. Justamente porque a família parou de dispensar esse trabalho de maturar o queijo, de virar ele, de ver as modificações que o queijo tinha conforme o tempo, as estações do ano. Então, essa mudança gerou uma desvalorização do produto. Nosso queijo passou a ser concorrente direto de um queijo de indústria, a mussarela, o queijo prato, né? E nós temos uma indicação geográfica na região, né? Nós somos um produto de origem reconhecida. Uma das experiências do Túlio vem sendo considerada o camembert mineiro, o que justifica o sucesso dos queijos daqui. Na França, é um fungo presente na região e muito usado em receitas de queijos franceses. Ele foi descoberto por pesquisadores da Universidade Federal de Lavras e por produtores de queijo da região. Tivemos essa grata surpresa. Ele é o mesmo geótrico, que a gente chama de geótrico cândido, que é a base do queijo camembert, que é um queijo conhecido no mundo inteiro. Então, nós temos o fungo do geótrico cândido presente nas micro-regiões de queijo. Só estão aprendendo a explorar isso ao pouco e lutando para a legislação nossa, mineira, certificar essa produção, porque é um queijo que já ganhou no mundo inteiro. Túlio trabalha com queijos bem maturados. Estes estão há quatro meses em processo de cura. Tanto cuidado com o trabalho já garantiu a ele prêmios importantes. O cancrege, que foi o medalha de prata no Mundial de 2017, é feito só com leite da raça Guzerá, que é um bovino importado da Índia, de origem indiana, muito rústico. Também nós temos o gir, que é a raça que mais está espalhada nos currais brasileiros através do mestiço dele, do girolando. Foi medalha de bronze lá no Mundial da França. Em 2019, com o queijo batizado de Curupira, recebeu medalha de bronze. Foi o primeiro queijo brasileiro com ácaros a ganhar uma premiação no exterior. Curupira justamente porque o ácaro que está ali na casca do queijo, ele em vez de ter as antenas normalmente são para frente, as antenas dele são viradas para trás. Esse foi medalha de bronze no Mundial da França em 2019. Mas para chegar até aqui, Túlio batalhou bastante. Neste baú, estão várias peças que se perderam. Muitos que você dispensou ali, você acha que estava bom hoje, né? Sem dúvida, aqui com certeza tem raridades aqui dentro, né? E eu vi isso quando um casal até de Florianópolis me visitou lá na queijaria e eu pedi para eles escolherem qual queijo mais agradava o paladar deles. Eles escolheram justamente o que eu ia jogar fora. O seu Bento só vem à loja do filho para conferir como estão as coisas por aqui. Ele fez queijo a vida toda, mas entregou o bastão para o Túlio. Bento diz que o aprendiz superou o mestre. Sente orgulho? Ah, claro, muito orgulho, né? Ele foi muito importante para o queijo, não só do circo, porque eu aproveitando o nome do queijo do circo, não foi só para o circo, foi para toda a micro região. E se tem queijo, tem mesa posta com muitas delícias. O famoso pão de queijo, né? Que é de todo mineiro gosta. O biscoito de polvilho. A broa com queijo. O fubá suado, que é o famoso aqui na cidade de Serro, né? Que desde criança toda a família alimenta do fubá suado. Eu experimentei tudo e aprovei. É para deixar qualquer um com água na boca. Um brinde ao queijo. Um brinde ao queijo. Obrigado pelo queijo que me mandaram, viu? Agradeço aí de coração, sou comedor de queijo, né? E gosto muito, obrigado. Bom, e o episódio de podcast desta quinta é sobre o nosso querido pão de queijo, tá? Nossa equipe foi atrás dos melhores pães de queijo de Belo Horizonte. E para conferir essa expedição, você pode acessar esse QR Code que aparece na sua tela ou procurar por Record TV Minas na sua plataforma de áudio preferida.